E aqui chegamos ao centro de treinamento da Umbrella, sejam muito bem-vindos. Esse é um centro de treinamento executivo. Apesar dele falar Umbrella Research Center, esse na verdade é um centro de treinamento executivo. Então eles treinam funcionários para serem, eles treinam pessoas para serem funcionários modelos da Umbrella. E o centro de treinamento é liderado pelo Dr. James Marcos. E aí o Birkin fala, quem são esses? Aí ele fala, ah, é só uma novata, membro dos Stars. E o cara? Não conheço. E aí a gente vai falar sobre o lema da companhia da Umbrella, né? Obediência leva à disciplina, disciplina leva à união, união leva ao poder, e o poder é vida. E ele fala, fui eu que espalhei o T-Virus na mansão, nem preciso dizer que eu contaminei o trem também. Vingança contra a Umbrella. Vingança contra a Umbrella, é o que ele quer, né? Só que o Dr. Marcos, né, ele faleceu com mais de 60 anos, né? E aí ele tá com a aparência de quando ele era jovem. Tanto que eles não reconheceram, né? Eles estão tipo, quem é você? Eles não conheceram o James Marcos jovem. Olha lá, Dr. Marcos? Olha lá, 10 anos atrás, Dr. Marcos foi assassinado pela Umbrella. Você os ajudou, vocês os ajudaram, não é? Viu, eles reconheceram a figura do Dr. Marcos mais velha. Agora eu vou desovar umas coisas aqui, que eu vou lá buscar as coisas lá fora. Apesar que eu acho que nem precisa. Ai, nem precisa, vambora. Bom, por enquanto a gente vai deixar o hookshot, graças a Deus. A gente pode deixar essa munição aqui também, por enquanto. E o Lucas Kings perguntou, foi por causa dele que gerou os acontecimentos do 1? Sim, Lucas, sim. Os eventos do 1 são por causa do Marcos. Então o Marcos espalha o vírus lá na mansão, né? E no centro de treinamento, e no trem também, né? Tanto quando ele fala, fui eu que espalhei o vírus na mansão. Na verdade, ele espalhou nas duas mansões aqui, né? Tanto que o Birkin fala, né? Como que o vírus vazou e chegou no centro de treinamento também, que tava a 3 milhas de distância, né? Então é por isso. Porque o Marcos, ele espalhou o vírus sim, lá no laboratório de Arklay. E aí desencadeou os eventos em Raccoon City, que levou os Stars a irem investigar na floresta de Raccoon. Não, pode vir, daqui a pouco eu te deixo pra trás. Fica aí. Vamos lá. Bora, vamos junto agora. Agora é nós juntos, hein? Juntos e Shallow Now. Uma curiosidade sobre o Asker e o Birkin quando eles entraram pra Umbrella, né? O Asker, ele tinha 18 anos e o Birkin tinha 16. E dos dois, o mais aplicado era o Birkin. Só que o Asker, ele era muito perspicaz. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito esperta, né? O Birkin era o inteligente, ele era o esperto, digamos assim. Então o Asker era muito vivo, ele prestava muita atenção nas coisas, né? Não é aquele cara que fica com a cara enfiada no livro, mas é um cara extremamente perspicaz, né? Meio afrontoso e tudo mais. Então uma pessoa que tem um espírito de liderança muito forte, né? Tanto que ele começou como um pesquisador e depois ele foi pro departamento de informações, tá? Venha. Ô, mas que filho de uma égua! Ô, Rebeca, você também, hein? Me ajuda a te ajudar, amiga. Ela tá sem a arma, por isso. O Vilegas perguntou, onde está o Richard nesse momento? Ele foi direto pra mansão? Sim. A gente vai descobrir isso mais pra frente também. A gente vai descobrir porque o Enrico vai comunicar isso, né? De que... Rebeca fica aqui... Rebeca fica aqui... Rebeca fica aqui... Vamos lá. Pega aí. A equipe do... A equipe Alpha, que eu tô vendo vocês comentando aí no chat, a equipe Alpha dos Stars, ela não foi convocada ainda, porque, na verdade, a equipe Bravo, ela é uma equipe mais de perícia, e ela ia supervisionar. Ela ia dar só uma bisoiada nos esquemas ali, sobrevoar a área, mas teve essa falha no motor, né, que... Não sabemos exatamente o motivo, porque causa motivo, razão ou circunstância, né, mas aconteceu. Então, eles fazem um trabalho mais pericial, eles não iam pro campo de batalha. A equipe Alpha é a equipe mais porradeira. Então, nesse momento, agora, a equipe Alpha tá tentando entrar em contato com a equipe Bravo. Então, o que aconteceu com a equipe Bravo não era exatamente pra acontecer, né? Agora, a falha do motor... No Resident Evil 1 clássico, tem uma fala da Rebeca que deixa mais claro isso, né? Que ela fala assim, é estranho, porque a gente... A gente usou o helicóptero recentemente, né? E tava tudo bem, tava tudo bueno. Então, foi um voo muito curto, né? Então, acredita-se que sim, teve uma sabotagem no helicóptero. Talvez o Esker quisesse tirar a equipe Bravo de jogo, né? Não ter um suporte pra ajudá-los na missão dele, que a gente depois vai comentar daqui a pouco a respeito. Vamos encontrar com a Rebeca. E agora a gente vai ali na... Eu acho que eu vou fazer um savezinho aqui, rapidão. Porque agora aí vem a Centopeia, né? Centurion. Tá. Tá. Vou deixar esse aqui com a Rebeca, esse item de cura. A Luiz perguntou de onde eu tiro essas teorias. Na verdade, não é teoria. São coisas que ficam subentendidas, né? Então... Tem coisas que tem na história, nos files, em diálogos, né? E tem coisas que são meio que subentendidas, assim, né? Que faz sentido aquilo estar acontecendo. E agora a gente vai lá... Buscar a Shotgun e enfrentar o Centurion. Uma pergunta interessante do Bonnie. O Asker e o Birkin eram amigos ou eram só colegas, mas que tinham uma relação boa pra manter o emprego? Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que eles se davam bem, pela... Peraí. A Rebeca já tá no Caution, pra variar. Ai, a Shotgun não é agora. A Shotgun é ali do outro lado. Acho que eu vou lá buscar antes. Ou então eu vou ter que pegar a Hunting... A Hunting Gun lá fora. Acho que vale mais a pena eu ir buscar a Shotgun que a Grenade. Eu acho que dá pra matar o bicho da Grenade também. Ah, vou mandar de Grenade, vai. Bora. Agora, bora de enfrentar o Centurion. O Gilvan perguntou se é a primeira missão da Rebeca. Sim, é a primeira missão dela. Depois vai ficar um pouco mais claro isso. Mas, sim, é a primeira missão da Rebeca. O Murilo tá perguntando sobre o Centurion, né? Bom, o Centurion, ele é um dos bichos que tava sendo pesquisados pelo James Marcos. Depois, mais pra frente, a gente vai ver que existe um diário, meio que um relatório de pesquisa, assim, com diversas criaturas, insetos, anfíbios, mamíferos, que é o momento em que se chega ao ponto, a conclusão de que não dá pra avançar mais as pesquisas se não for com humanos. É tipo assim, falta um conselho de ética dentro da Umbrella, né? Ai, não creio. Passou reto porque ele abaixou a cabeça. O bicho mexeu a cabeça e o negócio passou reto. Tomara que dê pra matar esse capiroto. Foi. Ó, a Rebeca já tá se afeiçoando ao Billy, né? Ele pergunta se ela tá bem, ela fala sim, obrigada. Tipo, já deu pra ver a mudança de expressão dela, né? Em relação ao Billy, assim. Então, ela já tá ficando um pouco mais... Mais afetuosa, né? Com ele. Vou pôr a arma na mão dela de novo. Vou pôr umas balas aqui na mão dela. Eu deixo com o Billy a maior parte das balas porque... Eu acabo jogando mais tempo com ele. Bora. Não, o centurião não foi um acidente. Agora de cabeça eu não lembro, mas que eu saiba ele não foi um acidente. Tanto que ele tem um nome, né? Apesar que às vezes eles dão nomes também pros acidentes, né? Apesar que se você for pensar pelo lado de que como era o início das pesquisas, né? Muita coisa ainda foi... Foi tipo... Muito foi teste de... Foi aquele famoso tentativa e erro, né? Digamos assim. Dá pra dizer, talvez, que ele foi um acidente? Dá. Eu acho que não é totalmente errado dizer. Então eu acho que o centurião, ele pode ser, talvez, um... Ó, Billy. Vira a arma pro cara. Ó, a Rebeca tá focada. Boa. Rebeca já deve estar no Caution de novo. Por que não? Né? Por que não? Lógico. O estado natural da Rebeca, né? Gente, quem não compartilhou a live ainda, compartilhem, tá? E quem tá vendo a versão gravada, também compartilha aí, deixa o like, por favor. Beleza. E partiu. Vamos dar a volta aqui agora. Tão vendo que os caras, eles estão tudo com roupa tática. Eles eram a galera que foi pra investigar, eles não esperavam que o Marcos ia vazar o vírus lá, né? Com as sanguessugas dele. Deixa eu pegar isso aqui com a Rebeca. Não, já sei. Eu vou pegar isso aqui com o Billy e vou pegar a arma com a Rebeca. Agora sim. Cadê o Billy, velho? Isso. A Rebeca tá fine, né, Brian? Claro, 300 ervas depois, né? O zumbi peida perto dela, ela fica no Caution. Isso. Ô, Billy, você não quer me ajudar aqui não, por favor? Vou continuar com a Rebeca dando uns pipocos nesses caras aqui, porque o Billy tá muito leve. É, ela sente o bapho do zumbi e já fica no Caution, né? Tipo isso. E ela tá gastando os tiros. Vamos parar, minha bonita? Obrigada, viu? Valeu, falou. Meu Deus do céu. Pegar mais umas ervas, né? Por quê? Porque a Rebeca tá no Caution já. Não. Na verdade, é o Billy que agora... Pegar a erva com ele aqui. Já ia... Já tava xingando a coitada. Não, vou com ele. O Cody falou sobre as ervas, né? Das montanhas Arklay. Eu acho que é até interessante a gente já puxar esse assunto aqui. que a cidade de Raccoon City, eu acho que um dos pontos muito importantes de turismo também, além das montanhas Arklay, que é ótima pra galera que gosta de acampar e tudo mais, também acaba sendo interessante por causa das ervas medicinais, né? Essas ervas que só crescem na região das montanhas Arklay. Então, com certeza, muita gente também ia pra Raccoon City em busca dessas ervas, né? Que deviam ser comercializadas lá. Devia ser até meio que um... Uma coisa pra estimular o comércio local, né? Então, é bem interessante isso também. Tanto que a gente vai ver um quadro das montanhas Arklay na casa dos Baker, né? Em Resident Evil 7. Porque essa região muito provavelmente era bem... Bem conhecida, digamos assim. Rebeca tá lotada? Tá lotada, coitada. Eu vou com a Rebeca aqui pegar os itens. Ou então pronto. Não, eu vou ter que ficar com a... Pronto. E pegar aquela coisa aqui também e pegar o negócio lá em cima. É muito provável... O Bonnie e o Flo ainda dizem que o 7 não tem ligação com os demais. Então, é muito provável que a família Baker, por ser uma... Uma família bem... Bem headneck, assim. Possível que eles tenham ido. Ai, eu tenho que acender a luz. Pega aí, Rebeca. Pronto. Rebeca, ela é cegueta, gente. Tão novinha, mas não enxerga. Então, bora. Ah, ela não sabe descer também, não? Sabe sim. Será que dá pra pegar o item ali? Cara, eu acho que eu tô lotada. Eu acho que não vai rolar. Ah, acho que talvez dê. Não. Apesar que dá pra deixar as coisas no chão, né? Então, vou deixar umas coisas aqui, porque eu vou precisar pegar... Vou precisar pegar os negócios, então... Depois eu pego. Não, esse aqui eu vou pegar com o Billy. Pepe! Já acendi a vela! Pepe! Agora sim. Bora. A Rebeca vai pegar aqui a munição. Gente, é um Tetris que tem que fazer com esses dois inventários minúsculos. O Billy vai pegar o negócio ali em cima. Pra ela não subir, porque senão ela vem atrás. Aí pra subir, ela sabe, né? Ah, eu não consigo. Ah, e que por que eu peguei um negócio aqui? Peraí. Deixa eu chegar perto da Rebeca. Agora sim. Ah, e era a branca, a asa branca. Esqueci aqui. Não é a asa preta. A asa preta é lá na outra sala. Então, eu vou ter que voltar aqui depois. Voltar ali no negócio. Então, a gente volta no hall, deixa os negócios e volta aqui. Ou então, eu faço o seguinte. Cadê a erva ali? Pô, assim. E a Rebeca pega o negocinho ali no chão. Ih, tem dois negócios no chão. Vou levar lá no hall. Esse aqui era o que mesmo? O ponteiro, né? Que não dá pra pegar agora. E depois eu venho pegar. O Pepe virou zumbi, é. Eu já tirei a vela e aí ele virou zumbi e não abriu pra mim na porta. Eu tive que arrombar. Porra, Pepe. Tive que arrombar a porta, seu arrombado. Nossa, daqui a pouco a gente vai ter muita coisa pra comentar, cara. Daqui a pouco vai ter muita coisa pra comentar. Não consigo deixar, vou deixar isso aqui. E a Rebeca rodando junto comigo, coitada. Agora sim, vou colocar os negócios aqui. Meu, esse jogo tem muito puzzle. E eu acho os puzzles bem bons, assim. Não, não, não é esse, não. É o outro. Agora sim. Agora sim. Agora eu vou voltar lá pegar o negócio. Vou voltar ali, pegar o ponteiro e vou lá coisar o coiso. Deixa eu ver se na primeira página tem alguma coisa que eu precise citar. Rebeca só falta andar de mãos dadas, né, tadinha. Também é a primeira missão dela, né, gente? É a primeira missão dela, coitada. O Vinícius falou que não teve paciência de finalizar esse Resident Evil. Deixa tudo, deixa pra mim, gente. Deixa que eu zero pra vocês. Vocês só prestam atenção. Tudo que eu peço é o seu compartilhamento. E pra quem tá vendo a versão gravada depois, eu peço o seu like. Agora eu vou deixar a Rebeca aqui e vou lá levar o ponteiro. Vamos lá. Tá, eu tô aqui. Tá, eu tô aqui. Ai, lá vamos nós ver os bichinhos chatos ali. Esse puzzle que a gente vai fazer agora, que é o dos ponteiros, né? Que o horário é 8h15, é uma senha, que é pra eles fazerem uma reunião. Então, aí você encontra o file, daí tá falando lá, ah, senha 8h15, que é pra poder abrir as portas, né? A gente vai abrir várias portas agora dos centros de treinamento. E esses grilos chatos e insuportáveis. Vamos lá, primeiro ponteiro do minuto, pra direita, no 15. A gente vai abrir, acho que, três portas agora. Duas, um, três. Sai. Beleza, abrimos mais duas ou três portas. Acho que duas portas, duas no hall, né? Então, vamos lá. Vou na de cima primeiro, do andar de cima primeiro, depois eu vou na do andar de baixo. Porque eu preciso pegar... O outro chip, né? Não, não, é ali, ali, ali. Deixa a Rebeca, porque agora tem um monte de zumbi naquela sala ali. Eu até vou dar umas pipocadas de shot. Aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu não trago a Rebeca. Porque ela é o nosso papelotezinho. Nossa, e depois que tem o upgrade dessa arma, ela fica muito melhor. Beleza? E aí tem o outro chipzinho aqui, pra gente levar lá na outra sala agora. Olha, gente, esse fogo. Era a coisa mais bonita na época que esse jogo foi lançado. Era bonito por demais. Tá, agora o outro chip tá com a Rebeca. Então, deixa eu pegar. E aí... De cara na parede de castigo. Pra não ficar no caute ou mais, né, gente? É sobre isso. Mas é porque daqui a pouco eu vou precisar da Rebeca no segundo andar. Então, já deixa ela lá por enquanto. Ela é fraquinha, né? O José falou que ela tem a pele descartável. Tadinha. A Rebeca, ela é fraquinha. Bom, não entro nesse banheiro porque a única coisa que tem aqui é gasolina e um Mimicry Marcos. E é melhor a gente evitar a fadiga e os perigos, né? Alguém falou que essa mansão... Perguntou se essa mansão é a mesma do Resident Evil 1. Não. Não é a mesma mansão. São mansões muito diferentes, gente. Não tem nada a ver uma mansão com a outra. Agora a gente vai lá na sala de reuniões. Mimicry Marcos é... Mimicry significa imitação. Então, é uma imitação do Marcos, né? Que as sanguessugas, elas se unem e formam uma cópia do Marcos pra atacar, né? E do Marcos velho, né? Que é esse mesmo aqui, ó. Esse James Marcos aqui, ó. Tá, agora... E agora a gente vai pegar a ultimazinha que falta. A Andrea tá pirando no Billy, falando que ele é um gato. E uma curiosidade sobre a tatuagem do Billy, é que tá escrito Mother Love. Amor de mãe. Olha como ele é fofo. 0 e A. 0 e 1. 0 e 1. 0 e 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A. 0 e 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quero agradecer mais uma vez, gente, quem tá assistindo a live, né? Agradecer de antemão quem vai assistir a gravação também. E agradecer todo mundo que tá dando sub, beats. No final da live eu agradeço todo mundo, tá? E pra quem tiver assistindo a gravação depois, quiser também se tornar membro do canal, isso também ajuda o nosso canal e essas iniciativas a continuarem acontecendo, tá bom? Tá bom? Rebeca acabou a munição, por isso que ela parou? Não. Rebeca, vai pra trás, pelo amor de Deus. Fica na frente, não. 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 Beleza, morreu. Então agora a Rebeca, o Billy, fica aqui fora. E a Rebeca entra ali. Ou melhor, entra comigo, vai, Billy. Entra comigo e fica no cantinho, pra você não atrapalhar o puzzle, tá? Tá bom, bonito? Pega as coisas, que você é maior, né? Pra ajudar a amiguinha a carregar. Eu vou checar ali rapidinho? Eu vou ali rapidinho? E agora a gente empurra essa peça aqui pra dar um checkmate. Não manjo de xadrez. Não assisti o Gambito da Rainha ainda, tá na minha lista de coisas pra assistir, de pendências. Mas tá difícil, né, gente? A gente tem que escolher as batalhas que a gente vai enfrentar nessa vida. Então, por enquanto, não foi possível ver ainda. Então, não manjo de xadrez. Mas se o jogo tá dizendo que isso aqui é um checkmate, eu acredito. É isso. Ai, gente, agora a gente vai ter muitas coisas para comentar, galera. Muitas coisas mesmo pra gente comentar nessa página ainda. Eu fiz um... Fiz umas anotações aqui pra facilitar a vida de vocês e a minha também, né? Bom, esse diário do Marcos, esse é o primeiro diário de James Marcos. E nele, ele conta, né, a respeito das suas... Da descoberta do vírus progenitor. E que o Spencer quer criar uma companhia. Quer criar a Umbrella. Então, quando ele escreveu o diário, a Umbrella nem existia ainda, tá? Isso lá em 78, tá? A Umbrella, ela não... Tipo, ele estabeleceu, né, o vírus. Mas a Umbrella ainda... Tava na conversa ainda de criar uma empresa. E pro James Marcos, tanto fazia criar uma empresa, sabe? Ele só queria poder pesquisar o vírus progenitor. O Marcos, ele se formou, né, em 1939. Ele é um dos fundadores da Umbrella. Ele é um virologista. Então, ele não tá interessado na parte de... Burocrática da empresa. E esse foi o grande erro do James Marcos. Porque não demorou muito pra ele começar a tretar... Ele e o Spencer começarem a tretar. E o Spencer começou a fazer a caveira dele pro quadro de executivos. Por quê? Porque pra ele... Era interessante que o quadro de executivos achasse que o Marcos era um peso morto. Então, ele ficava falando, né, essas pesquisas aí com o progenitor é um desperdício de dinheiro. Só que lembrando que é a utopia do Spencer criar uma raça de seres humanos superiores, né. E, claro, do Marcos também, se a gente for parar pra pensar, que é uma coisa que vai trazer poder, né. E que, né, trabalha o intelecto dele também. Então, ele tá muito mais curioso com as possibilidades que as pesquisas do vírus trazem pra ele do que exatamente fazer dinheiro com isso, né. Só que depois ele percebe, né. Só que ele demora muito pra perceber que isso pode ser uma mina de ouro, que pode trazer, tipo, sei lá, o Nobel tão sonhado pra ele, sabe. Só que ele demora muito pra perceber isso. E aí, quando ele percebe, o Spencer já tomou toda a influência da Umbrella. Lembrando que, nesse momento, só tem eles dois vivos, porque, é... Não, assim, tem os dois em Raccoon e não demora muito, né. Nessa época, perto dessa época, o Edward Ashford, ele vai morrer porque ele vai contrair o progenitor, né. Então, ele vai falecer, né. Só que lá nas Europa, né. Mas o erro do Marcos foi demorar a perceber que, na verdade, o Spencer só tava queimando ele pra poder se tornar o único fundador da Umbrella, né. O único... O único cara com influência dentro da Umbrella. Que o Spencer, o que ele quer não é... O Spencer, no fundo, ele também não quer dinheiro. O Spencer, ele quer dinheiro pra financiar o sonho dele. A utopia dele, né. A utopia. Mas ele não quer dinheiro. O que ele quer é poder. O dinheiro é um instrumento, né. E assim abrimos mais portas e agora eu vou fazer mais um savezinho aqui. Então, nesse file, ele fala muito a respeito das tretas com o Spencer. O Spencer, ele comenta bastante, né, que... Ah, o Spencer, ele tá falando que é um desperdício de dinheiro e tudo mais, né. Mas, na verdade, não é só isso, né. Quem tem o Spencer como amigo, não precisa de inimigo, né, gente, no fim das contas. Pronto. Pronto. Vou fazer um savezinho aqui. Ainda nesse diário do Marcos, né, ele fala muito sobre dois estudantes muito brilhantes, né. Dois trainees que estavam ali pra serem cientistas. Um chamado Albert Wesker e o outro chamado William Birkin. E esse foi o outro erro do Marcos. E também dá pra dizer que foi o erro do Spencer. Porque, na verdade, Wesker e Birkin são dois levitrais. Eles são os isqueirinhos, gente. Eles são muito isqueirinhos, cara. Muito isqueirinhos. Eles ficam pegando a informação do Marcos e levando pro Spencer. Pega a informação do Spencer e leva pro Marcos. É basicamente isso, assim. Então, o Marcos, ele errou duas vezes. O Spencer, ele foi mais inteligente, assim, dá pra dizer. Deixa eu tirar essa arma da mão da Rebeca, que ela vai acabar fazendo merda. Gente, é isso, né. Não dá pra confiar nas pessoas. Basicamente, é sobre isso, assim. Resident Evil fala muito sobre isso também. Que não dá pra você confiar nas pessoas. Boa! Muito bem, Rebeca. Parabéns, viu? Então, já falamos também aqui sobre o diário do Marcos. Ai, que bom que a Rebeca não tá no Poison. Vou pegar esse filezinho só por pegar mesmo. Só pra ver se é alguma coisa que eu tenho que falar. Essa lista que a gente acabou de pegar também é uma lista de internos, né, de trainees que foram usadas nas pesquisas, né. Como eu disse pra vocês, vai chegar um ponto da história em que o Marcos vai perceber que só testar em insetos, em anfíbios, né, em répteis, não vale a pena. O negócio dele, pra ter progresso real, porque o T-Virus, o grande problema do T-Virus é que ele tira a inteligência dos seus hospedeiros, né. Então, ele falou, olha, com o animal não tá dando. A gente vai ter que partir pras pesquisas com humanos. Ou seja, não tem conselho de ética na Umbrella, né, gente. É isso. Outra coisa também. Alguns desses trenis também, né, não foram cobaias, viraram comida de sanguessuga. Porque em um certo ponto, as sanguessugas, elas começam a ser alimentadas com comida viva. Olha que fofo, Marcos, né. A gente fala do Spencer, mas o Marcos era outro traste também, né, gente. Olha, nossa senhora, viu. A gente fala que o Spencer é ruim porque eu não conheceu o Dr. Marcos, né. Só a gente, ó, topzera. Assim, caráter 100%, né. Caráter 100%, aí. Inclusive, esse negócio que foi o grande erro do Marcos, é... Vamos só focar aqui. Ah, tá desperdício no seu tempo. Eu já tomei esse lugar pra mim. Então, quer dizer que você tá invadindo. Você tá sobrando aqui, querida. E eu sou muito territorial, tá. E ele vai começar a lançar, né, os seus brinquedinhos, né, gente. Suas armas biológicas. Que estavam muito provavelmente em cápsulas, né. Em sono criogênico. E agora ele tá despertando essas gracinhas aí. E esse é o Eliminator, né. Uma das... Uma das... Uma das criaturas que foram criadas nessas... Nesses testes do... Do Marcos com mamíferos, né. E... São as criaturas mais inteligentes. Não é o suficiente ainda, mas são as mais inteligentes. E ele tá falando, ah, não faz sentido. Você acha mesmo que a identidade daquele homem maluco é o Dr. Marcos? É impossível, cara. E se isso acontecer, a Umbrella já era. E aí, o Wesker falou, olha, se descobrirem a verdade sobre o Dr. Marcos, já era a Umbrella e já era nós também. Então, chegou a hora da gente cair fora da Umbrella. E ele falou, a arma biológica utilizando o T-Virus está quase completa. Ele tá falando o Tyrant que tá lá na mansão. E ele falou, a única tarefa que a gente tem agora é pegar dados de combate. Só que o Burke não quer sair da Umbrella porque ele falou, eu preciso terminar agora o G. Eu já terminei o T, mas eu preciso terminar o G. Que a gente vai ver no Resident Evil 2. E ele falou, ah, faz o que você quiser. Eu vou seguir meu plano inicial que é atrair os membros dos Stars pra mansão pra conseguir os dados de batalha que é a missão dele que a gente vai descobrir depois no 1. E o objetivo agora do Burke é usar o dispositivo de autodestruição ele vai procurar agora pra destruir o prédio. Por quê? Pra tentar acabar com aquele Marcos, né? Ele ainda acredita não é que ele acredita na Umbrella. O Burke ele tá usando a Umbrella digamos assim. A gente vai ver que na verdade acreditar acreditar ele não acredita, né? Eu acho que foi nesse momento que o Burke pensou assim, olha se o Spencer matou um dos fundadores imagina que não vai fazer comigo, né? então eu acho que tá começando a cair a ficha também do Burke de que a Umbrella não é confiável por isso que ele vai negociar com o governo americano ah, que graça olha só pensa que ele é burro ele é um pouquinho burro mas não é tão burro assim e uma coisa interessante sobre os Eliminators é que eles também são cegos dá pra ver, né? que o olhinho deles é branco exatamente o Buco falou bateu a água na bunda exatamente bateu a água na bunda então ele vai começar a perceber que tem coisa errada aí, né? ele falou não, peraí se a se o Spencer não deu valor nem pro pro fundador da empresa quem sou eu na fila do pão? bunda mole igual a mim e ele não tá errado ele não tá errado nesse raciocínio dele ele não tá errado na tese dele, né? fazer que nem a Jojo Toddynho fala vai 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 pra cá vai pra cá essa música é muito boa, né? gente Murilo perguntou se os Eliminators são mais inteligentes do que os Hunters eu acho que não justamente pelo fato de que eles não enxergam bem então eles vão pela audição eles eles são guiados muito mais pela audição tô chegando mulher quanto que o Hunter ele enxerga muito bem né? eu acho que